Esse é o local que nós dormimos de ontem para hoje E aqui está o Rio da Prata Aqui é bem legal, porque aqui já está a parte murada da cidade histórica E aí tem tipo uma prainha de pedras aqui, onde o pessoal vem ficar vendo a paisagem Tem um gramado Aqui atrás da gente está o Portão de Campo, ou Portão de Campo Que foi construído em 1745 Aqui ainda está a Porta Elevadiça e grandes correntes E esse portão separa a fortaleza da antiga cidade de Colônia de Sacramento Vamos lá conferir? Vamos! Estou aqui pensando como é que eles fechavam o portão Se eram pessoas puxando essa corrente Ou se tinha algum outro sistema, porque é muito pesado Essa daqui é a Calle de los Suspiros, ou a Rua dos Suspiros E ela ainda tem o pavimento original da colonização portuguesa Sobre o que por favor? Não, não é tanto Abre quando chegamos, cerramos quando nos vamos e se vienes e não estamos é que não coincidimos Aqui atrás de nós estão as ruínas do Convento de São Francisco Que foi construído em 1694 E o farol foi construído em 1845 E hoje é aberto a visitação Você pode subir até lá em cima daquela pontinha E essas são as ruínas da Casa do Governador Que foi destruída pelos espanhóis em 1777 Olhando aqui a posição das pedras que formavam as paredes Dá para perceber bem como que era a casa do governador português Que veio administrar essas terras aqui de colônia de sacramento E agora é a casa do governador português 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 Esse aqui é um pouquinho da nossa rotina, enquanto eu vou arrumando o carro, a Ju vai trabalhando, cuidando dos nossos clientes e aí depois a gente parte para mais um destino e mais passeios. Estamos indo embora do que foi a nossa casa por duas noites. Já conheci ainda mais um pedacinho de Colônia do Sacramento, só que fora desse centro histórico. E antes a gente vai parar para comer, porque eu estou com fome. Partiu! A gente sempre usa o GPS do celular para se encontrar e hoje a Ju aceitou o desafio de me guiar só com o mapa turístico. Vixe Maria, vamos ver onde a gente vai parar. Vira para a esquerda aí. Não tem problema se perder porque é barato mesmo a gasolina aqui no Uruguai. Muito barato! Quanto a gente prova agora? Seis e... Seis e pouco. Depois da Washington Barbot, a gente tem que virar para a esquerda. Você está girando muito esse mapa aí, estou ficando preocupado. Acho que a gente está voltando para onde a gente estava. Foi para a Argentina no número 13. Meu preço, que ele é artesanal da nossa cidade. E agora? Como assim? A gente estava voltando para onde a gente estava. É, acho que era onde a gente estava, velho. Não, amor. É para o outro lado. É para trás. Ah, é? Ah, é? É? É, a gente estava aqui, ó. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. O que eu faço agora? Deve ser bom. Está cheio. Vamos comer aí? Exato. A gente acabou de encontrar um carrinho de rua que vende hamburguesa especial. Tem outros pratos também, mas a gente escolheu esse. E cada um custa 150 pesos. Pena que a gente descobriu no último dia, né? Porque olha o tamanho disso. Chegamos na feirinha de artesanato da cidade, usando um mapa turístico sem GPS. Depois de se perder, né? Nós chegamos. Nós estamos agora na Rambla de Las Américas, que é uma avenida que vai margeando o Rio da Prata. Do lado esquerdo tem o calçadão que o pessoal vem correr, caminhar, ficar olhando o rio, ver o pôr do sol. E aqui para frente tem um letreiro da cidade e a gente vai lá tirar aquela foto clássica, né? Que todo turista precisa tirar. Estamos na Rota 21, em direção a Carmelo. A gente vai percorrer uns 75 quilômetros, mais ou menos uma hora de viagem. A estrada de Colônia Sacramento para Carmelo está bem ruim, cheia de buraco. Tem alguns trechos que eles taparam um buraco com terra e pedrisco e aí você tem que desviar. Tá complicado a coisa. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Depois de uma paradinha para o café em Carmel, a gente decidiu seguir viagem e a gente está saindo agora para a cidade de... Eu não sei o nome da cidade, é já na Argentina, mas o nome é bem complicado. Acabaram seus pesos, Uruguay? Muitas pontes aqui no Uruguay são estreitas e a gente tem que parar para deixar os carros do contrário passarem. Explica aí o que você está fazendo. Bom, o que está acontecendo, né? Estou limpando aqui para colar o adesivo de 110 km por hora, que é obrigatório na Argentina. Como o nosso carro é registrado como caminhonete, é essa a velocidade. Pode escolher qualquer lugar? Eu acho que sim. Quer dizer, não, porque eu quis escolher aqui e você não me deixou. Pronto para partir então? Partiu a Argentina. Nós estamos a 30 km da fronteira entre Uruguay e Argentina pela cidade de Freibentos. Vai ser o primeiro cruzamento de fronteiras que não tem o Brasil junto. Está um pouco ansiosa? Como está? Minha preocupação é na aduana, se eles vão encrencar com alguma coisa do carro de resto. É, porque ali no Chuí a gente passou direto, né? Eu achei que eles iam parar, perguntar alguma coisa. Não pediram nem passaporte, carta verde, muito menos. A gente simplesmente passou. Meus últimos 100 pesos passando pela frente. Eles vão ficar aqui no pedágio. Tchau, 100 pesos. Espero que seja de 100 pesos, né? Todos foram até agora. É. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Ufa, 100 pesos. Agora a gente está liso. Pobre. Chegando no checkpoint. Faz tempo que eu não vejo minha carteira, se o documento do carro continua lá. Estou separando aqui o documento do carro, os dois passaportes e a carta verde. Olá, boa noite. Boa noite. Onde vai? Vamos até Ushuaia. Quando? A Ushuaia. Por onde? Por Ushuaia. Para mim? Sim. Passa aí. Nada. Vamos lá. Ju, o que que a gente vai jantar hoje? Hoje a gente vai jantar um tivito, prato típico aqui do Uruguai, já que começou a última noite, né? Tivito para dois. Tivito para dois? Isso aqui é para a família inteira, meu. Olha o tamanho disso. Que gigante. Aqui a gente dá conta. Acho que dá conta. Não vou nem tentar, Ju. Vou passar mal se eu tentar. O que aconteceu hoje, né? Vocês lembram que quando a gente entrou do Chuí para o Uruguai, não foi pedido nada na fronteira? Isso quer dizer que a nossa entrada não foi registrada. E aí o que acontece? Quando a gente foi sair aqui em Frei Bento, a imigração da Argentina falou assim, bom, vocês precisam ir lá na imigração do Uruguai porque não tem registro de vocês aqui. E aí a gente foi então falar com o pessoal do Uruguai. Explicamos que ninguém pediu nada, ninguém fez nada com nossa documentação lá em Chuí, mas mesmo assim eles exigiram de nós uma autorização de saída que tem um custo de 1.389 pesos por pessoa. A gente está pagando uma multa por não ter pego um carimbo de entrada no Uruguai, sendo que eles mesmo mandaram a gente passar, não pararam. E a gente tentou explicar isso, que não foi nosso erro, que a imigração que conhece as regras deveria ter nos parado e perguntado por onde a gente ia sair para saber se dá ou não o carimbo. Porque segundo o que o cara falou, lá no Chuí eles não pedem porque lá é livre circulação. Se você entra e sai ali pelo Chuí, ninguém pede nada. Mas quando você sai por outra fronteira eles pedem. A gente falou assim, então vamos pagar essa taxa aí para a gente passar. Só que aí eles não aceitam nem cartão de crédito, nem moeda estrangeira e a gente não tem mais pesos. Ele falou que a gente tinha que retornar para o Uruguai. E aí então a gente voltou para Frei Bento, vamos dormir aqui hoje para amanhã fazer um câmbio de moeda para daí pagar essa taxa lá. Quando o Douglas estava tentando trocar o dinheiro, eu fiquei conversando com o cara da imigração e aí ele falou que tinha que ter o carimbo ali no passaporte porque senão não dava para sair. Aí eu falei, tá, e se eu apresentasse o meu RG e mostrei para ele? Aí ele ficou sem saber. Aí ele foi chamar outra pessoa e a outra pessoa também ficou na dúvida. E aí eles falaram, não, mas tem que pagar porque não está registrado. Eles ficaram falando entre eles e eles não sabiam também. Então o que a gente vai fazer? Amanhã a gente vai passar de novo. É, porque amanhã cedo vão ser outras pessoas lá, né? E a gente vai tentar passar com o RG. E aí eu falei que a gente tinha registrado quando a gente passou, que tinham três pessoas lá e eles mandaram a gente passar, ninguém parou a gente. E aí ele ficou meio assustado. Ah, preciso gravar? Eu falei, sim, a gente usa a câmera no carro. Então é isso, então amanhã a gente vai fazer o câmbio, tentar passar com o RG para ver se eles vão pedir alguma coisa a mais. Se tiver que pagar, a gente vai pagar, já vai estar com moeda trocada. Não vai ter jeito, senão a gente tem que voltar embora pelo Chuí. É, senão a solução é voltar pelo Chuí. Os uruguaios lá na imigração no Chuí, no meu ponto de vista, no da Ju também acho, eles são obrigados a parar todo mundo e explicar, ó, se você vai voltar pelo Chuí, não tem problema. Se você vai sair por outra fronteira, vamos fazer procedimento aí de registro e tal, tal, tal. É, ou que se eles não fazem essa vistoria, que pelo menos tem uma placa indicando. Sim. Tem que ter essa informação em algum lugar, né. Cada vez tá ficando mais aventura isso, porque hoje nós vamos dormir num posto de gasolina. Então é isso, gente. Acompanha aí o vlog, porque... Vai ter muita história ainda pra contar. É, só que ó, não fica torcendo contra não, porque a gente sofre, tá. Torce a favor aí e vamos nessa. Todos juntos. Isso aí galera. Tchau. História pra contar. Tchau.